Começou por quê, tipo, na internet? Eu comecei pra trazer vergonha pra minha família, né? Acho que todo mundo que começa o YouTube é por isso. Verdade. Eu comecei, na verdade, porque eu já era drag. Eu já fazia drag há 10 anos. Caramba! Então, desde os meus 18 anos, eu era drag já, lá em Sorocaba, interior de São Paulo. Só que eu ia desistir, ia acabar a minha carreira de drag. Não tinha mais festa, não tinha mais boate em Sorocaba. Falei, vou parar. Só que eu falei, ou eu paro, ou eu faço algo que é realmente pra jogar a última pá de areia, né? Que é isso. Pra envergonhar de vez. Pra envergonhar, falar assim, vou realizar um sonho. Eu era muito fã de YouTube, né? Era muito fã do Cauê Moura, inclusive. Sério? Que da hora. Uma grande inspiração pra mim. Porque só tinha YouTuber hétero na época, né? Não tinha YouTuber LGBT, né? Nossa, verdade. Então, a única referência que a gente tinha eram os YouTubers héteros. Isso não te deu nenhuma insegurança? Ah, mas é que eu não ia contar pra ninguém, sabe? Eu falei assim, ah, eu vou fazer só pra eu ter alguma coisa pra eu fazer com a minha drag. Mas eu não imaginava que o canal fosse se tornar uma coisa grande e relevante, entendeu? Tá, entendi. Então eu fiz mais ali pro povo de Sorocaba e tal. Mas daí logo no começo o canal já viralizou muito rápido. Daí fiquei bem conhecido como um dos primeiros YouTubers LGBT, assim. De uma fase que só tinha outros dois canais, talvez. Dois ou três canais. E demorou quanto tempo, assim, pra você ter um destaque? Você criou o seu canal e depois quanto tempo você falou, gente... Amigo, você não tem noção. Eu postei um vídeo numa semana, que era um tutorial de maquiagem. Na segunda semana, eu falei assim, sou uma drag queen. O povo não sabe o que é uma drag queen. O povo acha que é travesti, trans, é tudo a mesma coisa com drag, viada, tudo bicho, é o que quer dar. Ninguém sabe a diferença. Drag queen é uma performance, né? Você se monta pra uma performance. É isso, é uma coisa artística, né? Qualquer um pode ser drag, independente de você ser homem, mulher, gay, hétero. É uma performance artística, encarnar um personagem. É independente da orientação. Independente da orientação. O povo acha que só o viado pode fazer, mas não é assim, sabe? E eu quis explicar isso, que é diferente de uma pessoa trans, que tem a vivência e tal, do gênero e tal. O segundo vídeo foi esse, e esse segundo vídeo já viralizou muito. Então, a partir do segundo vídeo, começou a crescer muito o meu canal. Tipo, eu cheguei em 100 mil inscritos, que na época era bastante, assim, muito rápido. Mano, com o segundo vídeo? Muito rápido. Não foi com o segundo vídeo, mas tipo, meses depois já tava... Não demorou. Não demorou. Caramba. Tipo, depois desse segundo vídeo, o YouTube já foi falar comigo, sabe? Pra fazer aquelas reuniõezinhas e tal. Então, aconteceu muito rápido mesmo. Foi um surto, né? Mal sabia onde é que eu tava me enfiando tão rápido. Mas e seus amigos? O pessoal começou a ver você ficando famosa. Ah, eu saí no Jornal da Cidade. Nossa, mano. Ai, que vergonha, gente. Isso é o B.O. de Cidade Interior, mano. Nossa, e teve a vizinha que foi lá bater na porta de casa, mostrar pra minha mãe o jornal. Uma coisa assim. Um caos, um caos. Mas não sentiram orgulho de você? Meus pais, assim? Imagina. Não? Ah, é uma história bem complexa, né? Mas eu demorei pra explicar pra minha mãe o que eu tava fazendo, sabe? Eu meio que tentei esconder, assim, por um tempo. Ah, você fazia um e-mail escondido? É, eu mostrava mais na internet e, tipo, eu me montava de madrugada pra eu gravar, sabe? Então ninguém via ali. Pro meu pai, nunca fui assumido. Então meu pai não sabe da história até hoje. Eita! Inclusive. E daí foi isso. Hoje em dia, minha família inteira já sabe. Com meu pai, nunca conversei sobre isso. Mas eu acho que ele sabe, né? Óbvio, né? Enfim. Só que tudo aconteceu muito rápido, mas foi muito legal. Foi muito sossegado. Eu acho que depois que você ganha uma notoriedade que aparece num jornal, que é chamado pra uma coisa e pra outra, todo mundo passa um pano e fala que é legal o que você tá fazendo, né? Não importa se você é uma bicha de peruca, que antes eles queriam bater em você na rua, hoje em dia eles falam, não, muito legal. Não, legal o que você tá fazendo. Olha o tanto de gente. Linda, linda, nossa. E como que era a manchete num jornal? O que que falavam? Nossa, eu não lembro. Eu tenho recorte, mas era alguma coisa, tipo, drag, sorocabana, não sei o quê. Falando sobre gênero na internet. É alguma coisa assim. Pô, mas aí mostra... Como que eu posso usar a palavra certa? Mas mostra como é que estava carente desse assunto na internet. Então a galera tinha uma... Às vezes teve uma procura muito grande, pô. Pra galera parar, pô, você ter ascensão rápida. Acho que era um assunto carente na internet, não era? Exatamente. Era uma coisa que eu não imaginava. Eu achava que era um tema chato, complicado, porque era uma militância que nem existia na internet. Ainda mal se falava de militância, igual se fala hoje. E os próprios LGBTs queriam esse conteúdo, porque não tinha isso na internet, entendeu? E eu não sabia, eu criei completamente sem a intenção. Eu não pensei, tipo, ai, um nicho que ninguém está falando, não sei o que lá. Eu só fiz de louca, entendeu? E deu muito certo. Não, você fez porque é você, pô. Você foi você, entendeu? Tipo, você não sentou e analisou, não, o que eu vou fazer de estratégia pra acertar, pra virar no YouTube. Não, você só foi você. E aí foi o que... Acho que foi isso, né? O público, tipo, não se identificava, mano. Era uma novidade, né? Mas, tipo, você se inspirou em alguém pra fazer essa parada? Seu personagem, o canal, você tinha alguma inspiração? Olha, eu não tinha inspiração. Eu me inspirava muito nesses youtubers lá da primeira geração, principalmente Cauê Moura e tal, que, enfim, que faziam coisas legais. Só que eu não sabia o jeito que eu tinha que falar, porque não tinha outra drag fazendo, entendeu? Não tinha outros LGBTs, não tinha ninguém colocando uma peruca e falando coisas. Eu queria fazer isso pra eu ser uma drag que falasse sobre coisas que não esperassem que as drags falassem. Na verdade, uma coisa que eu sempre falo pras pessoas é, eu não tinha o canal de YouTube que eu queria assistir, então fui lá e eu fiz, entendeu? E sobre o que que você falava? Eu falava mais sobre maquiagem, dava dicas de maquiagem e coisas do contexto LGBT, sobre sexualidade, aceitação e tal, Conselhos, assim, sobre relacionamento e tal. Começo do meu canal, na verdade, os primeiros cinco anos do meu canal foi completamente focado nisso, sabe? Muito em militância mesmo, e ser a drag do textão da vovozinha. Obrigado.